Para lá meus amigos vão falar de Baby Doge Coin, sobre a capitalização de mercado, você titular de Baby Doge sabe que aqui tem vídeo de Baby Doge toda hora basicamente, então inscreva-se no canal e também ative as notificações, vai que um vídeo é do seu interesse e você sai clicando, lógico está notificado, agora se você não tiver, não está inscrito, aí fica complicado te ajudar rapaz, inscreva-se e junto vamos chegar a 16 mil inscritos, muito obrigado a todos. Link do Telegram na descrição, beleza? É isso, Baby Doge, olha só que publicação aqui do Baby Doge News, né? Baby Doge News não é um perfil oficial do Baby Doge, é apenas um membro da comunidade aí que é o portal notícias de Baby Doge, digamos, né? Tudo sobre o Baby Doge entretenimento, digamos, bom, ele veio e falou que, sério, o Baby Doge vai bater em 2024, tudo em dólar, tá? O que o Baby Doge vai fazer em 2024? Quando você vem no Baby Doge, você vê um, dois, três, quatro, com mais quatro, oito zeros disponível, não é isso que você enxerga? Sim, é isso que você observa, você observa a capitalização tentando trabalhar acima dos 350 milhões de dólares, você observa que pode fazer muita coisa ainda, pode chegar a final quatro aí duplicando esse valor de mercado, não pode? Final quatro, não, final cinco, já está em dois e meio aqui, né? Final cinco aí duplicando esse valor de mercado, Baby Doge pode fazer isso e depois trabalhar mais e mais e mais ainda, 600 milhões de dólares não é nada, Baby Doge já bateu 700 milhões de dólares, né? Bom, aqui ele fala em um, dois, três, quatro, com mais quatro, aqui tem oito zeros, aqui já está, né? Aqui é o Baby Doge normal, tá? Aqui já é um corte de um zero, ou seja, o que seria oito zeros virou sete zeros, isso aqui Baby Doge pode fazer? Eu acredito que sim, Baby Doge pode fazer isso, né? Agora se ele vai fazer, que é o complicado, mas ele pode fazer. Agora, acima disso daqui, eu ainda não acredito, né? Um zero ali cortando um zero seria legal. Shiba Inu cortou bastante, né? Shiba Inu passou dos limites, mas vai e Baby Doge também faz, né? Bom, um zerinho já seria o suficiente para deixar a comunidade feliz a princípio, né? Agora, aqui já é uns dois, zero, três e quatro, zero, nossa, isso daqui é lá para outros cenários de mercado, de ciclo, de alta, né? É lá para o futuro, isso se Baby Doge ainda estiver na ativa, quebrando história, ganhando o mundo. Uma coisa é certa, o Binance está de olho. Quando eu falo isso, eu falo mesmo, porque Baby Doge antes era bugado aqui no CoinMarketCap, né? Na época do hype, o CoinMarketCap se negou a atualizar o número de colocação por valor de mercado de Baby Doge, e o Baby Doge brigava com o CoinMarketCap, inclusive mandava o seu exército usar a CoinGecko. Aí teve um atritozinho de leve, né? O CoinMarketCap é da Binance, né? Aquela coisa toda. Bom, aí, Trashuality foi se aproximando do Baby Doge, CoinMarketCap foi atualizando, a galera foi compreendendo como funciona a Baby Doge e o seu fornecimento, né? Tudo atualizadinho, bonitinho, peguinha, bonitinho, coisa boa, está tudo bem ajustado. Baby Doge está cada vez mais se preparando para fazer algo legal. Quando fizer, você acredita em quantos zeros cortados? Essa vai ser a enquete que eu vou colocar aqui para você votar nesse momento. Bom, é isso, a Baby Doge vai cortar quantos zeros? 3, 2, 1, publicado. Manda um salve aí nos comentários aí, porque amanhã ou mais tarde, o próximo vídeo vai ser comentando aí o que vocês comentar, e o que vocês votarem aqui em relação, evidentemente. Baby Doge vai cortar quantos zeros em 2024? No momento, está aqui, caminhando para 350 milhões de dólares de valor de mercado.